A vida é pra viver, quem vive no corre aprende a fazer Cada dia é melhor, sair na frente, ser top, ir longe com coragem Ser gente, da garoa de boa, aqui e ali, liberdade é ter opção Escolhe assim a melhor solução, na palma da sua mão Top, QR com de cartão, top, agora depois por aproximação A vida melhora, pra quem age agora, esse jeito de ser top, que é top, que é top Ser a maior, buscando o melhor, São Paulo é top É assim que se faz, agir e fluir, o tempo é tesouro Aqui é São Paulo, é top demais Que é que faz, colhe porque planta, grito na garganta, inova, integra, conecta Facilidade que produz, conduz, que conduz, produz Pra onde se quer chegar, quem é sabe, quem é usa, quem é top Cena maior, buscando o melhor, São Paulo é top É assim que se faz, agir e fluir, o tempo é tesouro Aqui é São Paulo, é top demais